Previsão de lançamento agora final de outubro para novembro, cartão feito de metal da Mastercard Black do Itaú. Acesso ilimitado ao Lounge Key, 4 mil anuidade de metal. Cartão luxuoso do Itaú pela primeira vez, o Itaú terá um cartão no ranking entre os melhores cartões do Brasil. E por isso, uma salva de palmas para o Itaú. A outra coisa, deixa eu dar um recadinho para vocês sobre a novidade do pão de açúcar. O pão de açúcar, aparentemente, nós teremos uma versão do pão de açúcar. Deixa eu mostrar para vocês aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, vamos lá, ao vivo. O pão de açúcar, esse cartão que vocês têm aí e eu tenho também, esses cartões aqui do pão de açúcar. Cadê ele? Está aqui não. Aqui. Esse cartão aqui, nós temos ele hoje na versão internacional. Alguém, alguns de vocês têm o pão de açúcar nível Brasil, que ele chama pão de açúcar Mastercard Brasil. Pão de açúcar 2.0, que não existe mais. Pão de açúcar internacional. Pão de açúcar Mastercard Internacional Gold e Platinum. Pão de açúcar Internacional Visa Platinum e Gold. E agora, o Itaú vai lançar o pão de açúcar Mastercard Black. Pão de açúcar Mastercard Black, ok? Está no contrato do cartão pão de açúcar. E aí, o que vai acontecer com esse cartão? Isso aqui, gente, é uma dedução. Que eu vou mostrar uma nota da imprensa do Itaú para vocês. Então, assim, o que vai acontecer com esse cartão do pão de açúcar? Nós temos hoje a versão Classic Internacional, Gold Internacional, Platinum Internacional, Visa, Mastercard Standard, Mastercard Standard sem anuidade, Mastercard Gold e Mastercard Platinum. E agora, a versão Mastercard Black do pão de açúcar. No entanto, no entanto, segundo o contrato, este cartão, a pontuação é a mesma do Platinum. Segundo o contrato, a pontuação é a mesma do Platinum. A validade dos pontos é a mesma do Platinum. Está 1 por 1 na azul, 0.8 Latam e Smiles. E aí, o que aconteceria? A anuidade desse cartão, eu levantei aqui, baseado ao cartão Black que o Itaú tem, dessa versão. R$ 996,00. R$ 996,00. O Platinum, R$ 650,00. E o que mudaria do Black para o Platinum? Que o Black tem todos os benefícios que a Mastercard Black tem e, além de sala VIP. Além de sala VIP. O Platinum, não. O Mastercard não te dá acesso a sala VIP nenhum, o Platinum. E menos benefícios que o Mastercard Black. Então, quem daria upgrade ao cartão Black da Mastercard, do pão de açúcar, estaria dando upgrade à anuidade e também aos benefícios que o Mastercard Black tem. No entanto, no entanto, o Itaú, no entanto, presta atenção. Isso já está no contrato do pão de açúcar. Está ok? No entanto, o Jeanzinho tentou fazer upgrade agora para o Black. Não está disponível. Não está disponível. Entramos em contato com o Sampo e com o Itaú. E o Itaú não confirma esta informação. No entanto, já existe isso no contrato do pão de açúcar. Exatamente como acontece com o cartão de metal do Itaú que está chegando. Que é o Itaú T1 que eu trouxe para vocês. 4 mil anuidade, cartão feito de metal da Mastercard Black. E com acesso ao lounge key ilimitado. Pontuação 3.6. Deixa eu mostrar para vocês. Olha o que o Itaú me deu de retorno. Oi, Leandro. Tudo bem? Para te dar o retorno do cartão pão de açúcar. Não confirmamos. Presta atenção. Presta atenção. Não confirmamos a informação e no momento não tem previsão de alteração do portfólio dos cartões pão de açúcar. O banco está sempre analisando e testando melhorias dos produtos. Mas neste momento não haverá alterações no portfólio dos cartões do pão de açúcar. Obrigada pela parceria de sempre. Qualquer coisa estou por aqui. O Itaú não confirma. Eu estou mostrando para vocês uma nota do Itaú. O Itaú não confirma esta informação do pão de açúcar Mastercard Black. No entanto, está no contrato. Porém, o custo desse cartão é caríssimo. Pode ser que eles fizeram um teste e não ir para frente. Pode acontecer de não ir para frente esse cartão. Esse Black que eles tentaram lançar. Então eu estou trazendo para vocês de cara o que aconteceu com o contrato do Itaú, pão de açúcar e o que a imprensa do Itaú nos deu de informação. Essa informação veio da área de crédito do Itaú, que não confirma essa mudança para o Black. Ok? Só para deixar vocês claros sobre isso. Existe uma matéria divulgada e existe uma nota da imprensa negando a informação. Ok? Mas a princípio, se acontecer, será dessa forma que eu falei para vocês. Beleza? Outra coisa. E por isso, uma salva de palmas para o Itaú. E tomara que o Itaú não faça essa porcaria que o Santander fez. Essa bagunça, essa lambança que esse banco fez. E o Santander, literalmente, o que ele fez ontem, ele vai dar um próprio tiro. Lógico, eles vão ganhar muito dinheiro do povão. O povão quer virar select sem ter renda. O banco vai ganhar dinheiro a águas, né? Mas é uma vergonha isso que eles fizeram. Uma vergonha. E para que eu mostrar... Na verdade, o comercial deles é bem sem vergonha também, né? Que é vim falar aqui de preconceito, de ter conta de alta renda. Não tem nada a ver isso. Se o cara não tem renda para ser alta renda, não vai ser. Se o cara é pobre, não vai ser rico, não vai ser. Então, não tem essa história de preconceito porque não tem conta de alta renda. Para com isso, né? Se você quer afundar o cliente de uma vez, faça isso. Simplesmente isso. Quem abrir conta no Santander dessa forma que eles estão fazendo, se prepare para o seu bolso apertar aí 300 por mês. Você vai ver a sua lambança que você vai fazer. E mais uma vez aí, eu quero agradecer a imprensa do Itaú pela agilidade e rapidez na informação para a gente aí. Obrigado, viu minha linda? Show! Tchau, tchau! 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 Tchau.